Lê, tem uma colega que fica olhando diferente pro meu namorado. Ele mesmo já me falou que ela fica olhando pra ele e ela quer sempre estar perto de nós. Devo me afastar? Amiga! Sua louca! O que você faria no lugar dessa amiga que tem uma colega que fica olhando diferente pro namorado dela? E até o namorado dela percebeu. Eu não só acho como você deve se afastar, como você deve, tipo assim, excluir o telefone dela, bloquear o telefone dela, dar um follow no Instagram, tudo, tudo, tudo. Sério, gente, isso pra mim é uma das piores coisas que tem. E assim, eu sei que acontece muito e o contrário também do amigo do boy ficar olhando e tal. E eu sou do tipo que se eu perceber, eu me afasto assim, certamente. Eu não consigo conviver com ninguém assim no meu ciclo de amizades, dentro da minha casa, no meu relacionamento, que não seja uma pessoa que esteja 100% na nossa vibe, me respeitando, respeitando meu namorado. Às vezes é uma pessoa que me trata super bem, mas não trata tão bem meu namorado. Ou falou alguma coisa que meu namorado não se sentiu confortável, desqualificou meu namorado. Pra mim, aquela pessoa, ela já tá assim, excluída da nossa família, porque quem não respeita o Marcos, não me respeita. E quem não me respeita, não respeita o Marcos. E é isso, tem gente que entra na nossa vida e sai sem deixar nada de bom. E é sobre isso, ficar matutando amizade que não presta, não vai te levar a lugar nenhum. Quem concorda, deixa o like nesse vídeo. Ai, que pinteza, mamãe! O vídeo de hoje é respondendo perguntinhas do Instagram, e a gente já começou assim, daquele jeito, tchá, tapa na cara, porque vocês sabem que eu sou super sincera pra tudo, então não consigo disfarçar. Mi Cristina, 213. Os nomes que a pergunta foi tranquila, eu falo. Os nomes que a pergunta foi polêmica, eu não vou falar. Me ajuda a ser fitness amiga, eu pego na sua mão todos os domingos, tá? Todo domingo tem diário fitness aqui no canal. Não sei até quando, mas é isso. Força de vontade, inspiração, assiste os vídeos que eu tenho certeza que você vai conseguir. Laura Nespoli, looks para festival, já tem vídeo aqui no canal, topíssimo. Não tem como ir em um festival, principalmente Rock in Rio 2022, sem assistir esse vídeo, amiga. Sério, dicas de milhões. A Lohane colocou assim, look para formanda e make. Nossa, fiz até um resuminho pra você, olha só. O que eu usaria se eu fosse formanda hoje? Achei super legal esse tema, porque se a pessoa estiver formanda, eu acho que pode ajudar ela também. Eu coloquei algumas coisas aqui no meu caderninho que eu usaria. Rosa liso, hot pink. Eu amo, amo rosa. Então assim, é uma cor que me valoriza muito e é a cor que está em alta. Então eu apostaria no rosa, hot pink com algumas fendas, porque eu amo fenda. Outra coisa que está em alta também, babados. Babados estão em alta, mas não aquele babado assim, que fica parecendo que você é um bolo, sabe? É aquele babado meio que saindo, aquela coisa mais artística saindo no ombro. Está super em alta. Tules estão ultrapassadíssimos, então esquece tule. Se você é formanda, porque a maioria vai estar assim. Paetê eu acho muito óbvio, então eu não usaria. O que mais que eu coloquei? Amo acetinado. Eu amo vestidos acetinados, lisos, sem muitos bordados. O meu vestido assim, da minha época, ele tinha bastante bordado com aspas. Ele era todo rendado assim, dando a ideia de que eu estava com nu, mas não era. Enfim, mas tem muitos anos, né gente? Nem vale mais. Já tem tantos anos que eu formei, nem me perguntem a minha idade. Verde Bottega, super em alta e azul Klein ou azul royal. São cores apostas de 2023 e eu acho que você deveria apostar nisso no seu vestido de formatura. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre looks pra formanda. Se vocês quiserem, comentem aqui que eu faço. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, por aqui falamos sobre tudo. Relacionamento, moda, beleza. É um canal de amigas assim, pra gente trocar informações boas e positivas. E a gente se motivar todos os dias. Então, por favor, se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal pra me ajudar. É muito importante que você se inscreva, gente. Por favor, juro que o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante. Se você puder dar um like, sério, é muito, muito importante. Também pro criador aqui de conteúdo, a gente fica assim, desesperado pelo like. Porque é isso que faz a gente crescer na plataforma. Então, eu conto com você. E também conto com o seu comentário. Como que você chegou no canal, de onde você é, qual o seu nome, idade. Enfim, porque é uma troca, né? Você tá me conhecendo, eu também quero te conhecer. Eu tenho uma linha de maquiagem dermocosméticas. Produtos da nova geração que embelezam e tratam a sua pele. Você nunca vai encontrar nada parecido no mercado. Eu juro. Tenho Brown Power, que é um gel de sobrancelha perfeito. Com inoxidil pra crescer e tirar suas falhinhas. Tenho Glow Girl, que é uma bruma. Uma bruma mais famosa do Brasil, sério, gente. Ela é muito, muito, muito brilhante. Tem cheiro de riqueza, poder e glória quando você passa. E um monte de ativo de hidratação. E o Bosse, né? Que é um sucesso. Tem 700 vídeos aqui. Ai, é re-hater. Ele é cheirosinho, tem ácido hialurônico, vitamina E. Vai hidratar seus lábios o dia inteiro. E dá esse efeito brilho de mulher rica, que é o que a gente ama. Bora continuar. A Lívia S... Não. Liviana SCC perguntou. Vermelho e acessório prata, fica bom? Casamento às 16 horas, macacão em linho? Sim, fica muito bom. Vou até colocar umas inspirações aqui pra você ver. Tanto o prata quanto o dourado fica lindo. Eu amo casar o vermelho com o verde esmeralda, o rosa com o verde esmeralda. Tudo que tem cor. Você trocar, brincar com essas coisas fica muito legal. E o prata tá super em alta. O prata dá uma coisa mais masculinizada, tira aquela doçura do look. E eu amo isso. Sério, eu acho super diferente. A Fernanda perguntou. Como superar a vergonha de explorar na hora do session? Gente, eu posso trazer um vídeo só sobre isso, vocês querem? Acho que esse é um assunto que nós mulheres discutimos muito pouco, assim. Tem muito pouco conteúdo, assim, de amiga pra amiga nas redes sociais. De repente eu posso trazer um vídeo só sobre isso. Se mais a gente tiver essa dificuldade, deixa muitos likes nesse vídeo que eu volto e trago um vídeo só sobre a gente se soltar mais, a gente não ter vergonha, essas coisas todas. Acho super legal. A Hannah Magalhães falou assim, lê, você é madrinha de casamento e a paleta é rose gold, o que usar? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho ódio de paleta de cores nesse negócio de madrinha. Eu tenho ódio. Até que a paleta, assim, quando tem mais de uma cor, vamos supor, ah, vai ser tom pastel. Beleza. Você tem o amarelo, o rosa, o verde, lá. Mas quando a pessoa escolhe uma cor só, eu tenho um ranço. Quem mais tem? Comenta aqui. Desculpem, noivas, não me julguem. Quando eu me casar, gente, vai ser assim. Madrinha, seja feliz, escolha a cor que você quiser, porque no final das contas, é só pra tirar uma foto bonita. E, tipo assim, às vezes a pessoa fica desconfortável porque aquela cor não valoriza ela, ou às vezes ela, tipo assim, não quer gastar dinheiro. Ela já tem um vestido que dá pra usar e ela tem que gastar porque a noiva quer uma cor específica. Eu acho ó, acho breguíssimo. Enfim, não sei de onde surgiu essa inspiração, provavelmente da Vibes americana, né? Porque o brasileiro adora um toquezinho americano, não vou julgar porque eu também adoro. Mas paleta de cores pra mim, ó. Já tá ultrapassado, hashtag fica a dica. Mas já que você tem um rose gold aí pela frente, eu gosto dessa cor. Acho que pra mulheres pretas fica a coisa mais linda do mundo, por sinal. Muito mais bonita do que a Imin, por exemplo. Acho que eu fico meio apagada. Mas enfim, mesma dica da Formanda. Corre de tule. Eu acho que você ir pro acetinado não tem erro. Lisinho, assim, um acetinado bem chique. Acho que você vai usar outras vezes o vestido. E acho que você vai ficar super em alto também. Desculpa a falta de representatividade, talvez, nas fotos que eu coloco aqui no canal. É muito difícil encontrar mulheres gordas, mulheres pretas no Pinterest. Isso é um absurdo, gente. Eu sei. Então por isso eu tô pedindo desculpa, assim. Porque às vezes eu coloco algumas fotos que não te representam, também não me representam. Porque a gente tem muitas fotos de mulheres que são muito padronizadas. Mais uma vez, desculpa. Eu tento trazer muito aqui vários padrões de corpos. Mas é muito difícil achar banco de dados, confesso. Camila, perdi um sobrinho recém-nascido. Estou sem forças para nada mais. Nem me cuidar. Amiga, é uma barra. Dê tempo ao tempo. Dê tempo pro seu luto. Essa situação é muito, muito, muito complexa. Eu mal posso imaginar porque eu nunca passei por isso. Mas dê o seu tempo pra sofrer. E se você sentir que tá passando assim do ponto, busque uma terapia. Uma ajuda. Que vai ajudar com certeza. Ai, gente. Amare. Tive um relacionamento e esse mesmo foi interrompido. Sinto tanta saudade, mas agora eu tô em outro. É normal sentir tanta saudade assim. Fico me questionando às vezes. Amiga, você está com saudade do ex, não é? Ó, na sua cara aqui, ó. Tá, já dei três tapas na cara. Agora vamos ao que eu penso, assim, sabe? Saudade do ex é um sentimento. Mesmo que você queira ou não, é um sentimento. Quando você inicia um outro relacionamento, sentindo falta do relacionamento passado, significa que você não está se envolvendo com verdade, pureza no coração com essa nova pessoa. Você só tá tapando um buraco e tentando fazer com que esse sentimento de saudade não apareça mais simplesmente colocando outra pessoa no lugar. Spoiler. Não dá certo. Em algum momento você vai se pegar pensando muito mais nesse ex do que nesse atual. Você vai machucar esse atual. Você vai se machucar. Então a minha dica é, primeiro você cura uma ferida. Espera cicatrizar. E aí depois você segue o baile. Porque se você seguir o baile com uma ferida aberta, ela vai ficar cada vez mais pior. Pode inflamar, infeccionar, fica uma cicatriz enorme. E depois você vira uma bola de neve de traumas e não consegue se relacionar de verdade com absolutamente ninguém. Se você tá passando por isso também, deixa aqui nos comentários. Ou se você tem algum outro conselho pra ajudar essa amiga, deixa aqui nos comentários. Posso trazer um vídeo só sobre ex, sentimento ruim, amor por ex, essa coisa toda assim, só de conselhos de amiga assim. Acho que a gente precisa falar sobre também com mais verdade no coração. Porque tentar tapar buraco só vai deixar o buraco ainda maior. Fica cada vez pior, eu juro. Não vale a pena. Hmm, achei muito legal esse tema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, vou separar uma série de looks e vou postar lá nos stories as diquinhas. Pode ser? Vou deixar meu Instagram aparecendo aqui. Segue, Jéssica, você que tá fazendo a pergunta, eu sei que você já me segue porque você é maravilhosa. Mas vou deixar meu Insta aqui pra vocês seguirem que lá todo dia tem conteúdo da minha vida. Dicas, conselhos, makes empoderadas. Pra gente acordar e já ficar daquele jeito. Oh my gosh, just Anna Carol. Meu boy tem vontade de... Com outras sem compromisso. Tô com medo, amiga. Só louca, nada contra esse rolê. Mas assim, eu, Leticinha Secato, se o meu boy, Marcos Vinícius Meneghel, chegasse pra mim e falasse assim, amor, eu estou com vontade de... Com outras mulheres sem compromisso. Eu falo, meu amor, faz o seguinte, toma aqui, ó, uma cartela de preservativo, você sai da minha vida, vai curtir esse desejo e não volte nunca mais, porque eu não sou palhaça, não sou da vibes relacionamento aberto, gente. Zero. Respeito, mas não é o meu rolê. Então assim, eu jamais me caberia numa pessoa dessa. Eu mandaria ela pra aquele lugar e meu amor, ia bem curtir minha vida, fazer uma viagem pra Paris, tomar um espumante e encontrar um boy gringo. Isso que eu ia fazer. Se você pensa como eu, deixa um like nesse vídeo. Aí a Bela falou assim, fala sobre boy que se sente inseguro pra novo relacionamento. Amiga, ou ele tá dando uma desculpa falando que ele tá inseguro pra relacionamento porque não é você a garota que ele procura, ou ele não tá pronto pra você também, porque é complicado. Quando uma pessoa tá insegura, significa que ela não vai ficar disponível o suficiente pra que vocês tenham um relacionamento saudável. Então primeiro ela precisa cuidar dessa insegurança pra depois começar alguma coisa com você. Porque você não merece meia reciprocidade, né? Venhamos, convenhamos. Acho que a gente tem uma mania muito idiota de tentar ser psicóloga de boy inseguro. Meu amor, esse boy tem que se resolver sozinho, tá? Porque o psicólogo, ele se forma aí anos na faculdade pra saber lidar com os nossos problemas. Então não é você que tem que lidar. Quem tem que lidar é esse boy pra depois vocês terem um final feliz. Então assim, não vou dizer vaza, porque quem tem que saber isso é você. Mas não tenta bancar psicóloga com esse boy, não. Você fala, ó, meu filho, se você tá insegura, então você vai se resolver. Se você não quer se resolver, então o nome da minha vida é isso. Um beijo, tchau. E a Bianca Bergantin, te amo, Bia. Minha seguidorinha, ó, de muito tempo. Lê, um tempo atrás você teve uma crise existencial sobre não saber lidar com a morte. Tô nessa crise e mesmo na terapia venho empacada no assunto há meses. Você aprendeu a lidar? Tem dicas. Nossa, eu fiz um vídeo só sobre isso, né? Eu tava numa bad vibes. Aí eu fiz um vídeo sobre medo da morte. Eu tinha muito medo até que eu melhorei, assim. Não acho que eu tô 100%, enfim. Mas sabe uma coisa que me ajudou muito? Aumentar o meu conhecimento de, como eu posso dizer, não é nem de fé. Fé eu sempre tive. Mas de igreja, assim, eu sou católica e aí eu resolvi frequentar mais a igreja pra entender mais a Bíblia. Comecei a ler mais a Bíblia também. Isso me deixa mais confortável para lidar com a morte. Confesso que ainda tenho medo, mas acho que eu tô normalizando, assim. Eu acho que no final das contas todo mundo tem um pouquinho de medo da morte. Se você tem esse medinho, comenta aqui. Mas acho que eu tô normalizando, assim. Eu tô ficando um pouco mais tranquila em relação a isso. Um pouco mais tranquila. Não significa que eu tô 100% não, mulher. Tamo junto aí no mesmo medo. Fridiana, que isso, minha filha? Hum, 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 que mais? Lê Dela Cerda. Looks brancos para o primeiro dia do Vital. Gente, vai ter um carnaval fora de época aqui em Vitória e Espírito Santo. Você é da onde? Comenta aqui. Eu sou de Vitória e Espírito Santo. Vai ter o Vital. Um carnaval fora de época. Confesso que eu não vou, tá? A não ser que algum camarote muito topíssimo me convide e deixe eu levar meu futuro marido. Senão eu não vou. Tô com preguiça, enfim. Tô velha. Ai, meu Deus. Se tivesse Belmarques, eu iria, assim, de cara. Mas como não tem, eu só vou se eu for patrocinada. E aí, o primeiro dia tem que ir de look branco. Eu vou colocar lá no meu Instagram também, tá? Sugestões de looks para o Vital em Vitória e Espírito Santo. Porque eu sei que aqui no canal tem muita gente que não é daqui. Vai ficar, tipo assim, what? A Andresa colocou assim. Amigos do trabalho, casados, eu sou a única solteira. Só falam de relacionamento. Fico excluída dos assuntos. Amiga, cria um novo assunto. Arruma outros amigos, assim, de trabalho que não falem só disso. Mas você pode falar da vida de solteira, assim. Ah, olha, minha vida de solteira é assim, assim, assim. Ou você pode tirar experiências. O que você acha de ser casado? Você gosta? Você não gosta? Ou você muda de assunto, assim, sabe? Tenta se identificar com uma pessoa que tem gostos parecidos com o seu e muda o assunto. Mas, assim, pessoa solteira pode falar sobre relacionamento, sim. Tá? Então, se você quiser falar sobre as coisas que você quer para a sua vida, o que você planeja para você, você fala. Eu acho que eles vão gostar do assunto também, juro. Sofia Gomes, casamento domingo de manhã em buffet. Um monte de interrogaçãozinha. O que vocês acham de trazer um vídeo só sobre looks para casamento de dia? Porque apareceu muita pergunta parecida. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários e aperta o like. E por último, gente, pelo amor de Deus. Apelidos carinhosos e sexys para chamar o boy. Lê, me ajuda. Não sei fazer isso. E entrei num romance. Amiga, eu vou te contar uma história. Porque aqui entra a gente. Segredo de Estado. Acho que o Marcos nem sabe disso. Eu fiz um curso, uma vez, de manobras para aquele negócio. Como que eu vou falar isso aqui no YouTube? Eu fiz um curso sobre manobras de... É isso. Uma vez na Boutique Bela. Porque a Boutique Bela oferece um monte de curso, assim. Aí, nesse curso... Eu acho que foi nesse curso que eu já fiz tanto, gente. Sério, eu fiz muito. Eu gosto muito de fazer essas coisas para me sentir mais segura. Espera aí que eu fiquei nervosa. Eu vou tomar até uma água. Aí, nesse curso, tinha uma lista de coisas para dizer na hora H que os homens gostam. Tipo assim, muito massa uma lista. Aí, a gente ia repetindo em voz alta, assim. Tipo, quem é sua gostosa? A professora falava. E a gente repetia, quem é sua gostosa? Cara, isso mudou a minha vida, juro. Então, a dica que eu vou te dar aqui é... Faça algum curso da Boutique Bela. Seja presencial, seja online. Eu nem sei se eles têm online, mas eu acho que sim. Faça os cursos da Boutique Bela. Que é tudo! A Boutique Bela é a loja das amigas, assim. É sex shop, entendeu? Mas é diferente. É de muito conhecimento e tal. Então, essa é a minha dica. Mas, se vocês quiserem, eu posso abrir essa lista. Quem sabe? Lá no meu Instagram. Para vocês. Não sei. Amigas, um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri